Bom, por aí, começando aqui mais um vídeo de Ark Primal, é, Olimpos, e hoje, galera, já quero pedir aqui, e hoje, caraca, já quero pedir aqui, like, buguei tudo aqui, e galera, quando você pode ver o Vagante aí, fala aí, Vagante. E aí, gente? Opa. É, velho, faz tanto tempo. Galera, essa série aqui, eu tô gravando bem de boa, é, não tô gravando todos os dias, né, é, e vai ficar assim mesmo, cara, eu vou gravar ali quando eu ver, ah, vou gravar o Primal Chaos hoje. Primal Chaos não, nossa, praia oferna. Mas o objetivo é postar direto, sabe, não todo dia, mas meio que direto, beleza? Então, galera, já quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilha com o meu outro vídeo, que vai ajudar muito na crescer, e vamos lá. Qual o objetivo de hoje? Domar tóxicos. Eu quero domar vários e vários e vários tóxicos aqui, os melhores possíveis já, pra gente ter uma produção de ovo. Eu tenho... Aliás, eu fiz uma basezinha aqui, né, nem comentei com vocês, eu fiz uma basezinha bem simples, ele até foi quebrado aqui já, a hora que eu entrei, tá um pouco quebrado aqui. Eu dei uma reformada básica, básica mesmo, mas não tem muito o que fazer, não. Eu vou fazer uma base lá no céu, galera. Eu vou pegar aqui, ó, e vou subir isso aqui, e vou fazer uma base lá no céu. Vai ser bem interessante, galera. Daí a base lá vai ficar voando, literalmente voando, porque daí não tem como ser raidado, né, bem mais seguro. É, eu vou chegar lá através de teleporte, e é isso, cara, sem muito esquema, beleza? Aqui embaixo vai ficar só assim mesmo, eu não vou mais mexer não, porque se toda vez que eu entrar tiver tudo quebrado, não compensa, né? É isso, é. Ó, galera, eu fiz umas coisas bem básicas aqui, né, pra nós. É, tem os armários, tem a fornalha, tem a smith, tem tudo aqui, básico pra gente evoluindo, né? E, cara, vamos lá. Eu quero fazer aqui a Toxic Kibble. O que que precisa pra fazer a Toxic Kibble? Toxic Kibble, aqui, ó. Vamos ver. Ah, já dá. Beleza, vamos fazer o máximo que der. 22 Toxic Kibble. É, eu preciso de carne podre. Bem de boa isso daí, de graça, basicamente. Cenoura. Ô, você pegou a cenoura, Andrew. Eu fiz a plantação, simples. Eu fiz aqui algumas plantações aqui embaixo mesmo, como aqui a água no Wi-Fi, que nem no Ascendant. É, tem o barriozinho do Modest Mais que tá configurado pra ele ficar com água infinita. Ah, e é bom, hein? Colocar. Ó, galera, daí eu vou colocar na base lá de cima, galera, a base voadora, ela é bom, hein? Fiz aqui uma plantaçãozinha bem básica mesmo, como vocês podem ver aí. 4, 1 de cada. Um básico do básico pra ter comida, né? Pra ter comida, não. Pra ter as coisas pra fazer a Skibble. Vamos subir. E lá em cima tá aqui. Nossas coisas bem básicas, né? Eu fiz aqui em off rapidão, galera, pra gente continuar essa série bem boa. Vamos lá. Fabrica aí. Eu tô com o piteiro aqui fora. O piteiro, ele upou bastante level, cara, enquanto tá o farmando aí. Dá pra colocar bastante vida, dano, velocidade também é importante, um pouco de estamina. Mais vida e mais dano, cara. Piteiro ficar com bastante torpor. A gente tem que dar uns 30 mil de torpor aí. É, então, cara, tem que valer a pena, velho. Vamos lá. Vou te mostrar o que vale a pena. Ô, louco, aí sim. Ficou meio estranhíssimo, mas não podia sentir, não. Caraca. Galera, ó. O jogo ainda não entrou. Caraca, tá, beleza. Hoje, vamos domar os Tox, galera, como comentei. E aí, já no próximo episódio, quero domar os Alfas, velho. Mais rápido possível. No próximo, próximo, quero já domar os Apex. Um vídeo pra cada classe. Pra ser diretão, galera. Como eu não tô postando todo dia, acho que essa é a melhor maneira, né? O melhor jeito é ir pra gente evoluir bem no Primal Free aqui. Como a gente já jogou o Primal Free bastante, quem assistiu as nossas temporadas anteriores, cara, eu gravei muita temporada do Primal Free, galera. E nas outras, assim, eu ia... Eu domava tudo que existia no mod. Tudo, 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 tudo. Hoje, vamos domar somente os principais e por foco mesmo, que são lá no final, né? Os demônios. E tudo. O lado da minha baixa, meu Deus do céu. O que aconteceu aí? Só tem uns três, Buffon Liu Plerodon. Nossa, velho. Caraca. Em desespero. Ah, eu tirei dano de queda, não sei se você... Ah, eu percebi, velho. Eu pulei daqui, galera. Tava correndo aqui, daí eu pulei lá embaixo, daí... Ah, nem tomei, não. Perfeito. Não dá mais. É isso. Aqui, galera. Às vezes, quando cai o server, né? A gente cai do personagem e ele morre, né? Daí vai ser perfeito. Cai do personagem e não cai do Dino. É, então. O Dino também não... Ah, é bom, hein? Ó, galera. Um Toxic Parasauro macho 580. Não quero. Eu quero pra botar ovo. Então, vamos tentar domar aí os melhores. Boa. Eu acho que eu tô. Aham, eu tô... Eu não lembro bem onde é essa carta. Ah, é nas coordenadas 55... 54... 88. No canto direito. Bem no... É quase no meio do mapa. Bem na direita. No meio do mapa não, mas... Ah, eu já sei onde é. Tá bem longe. Nossa, o cara quis morar longe de mim, velho. Ô, louco. Nem senta que tá morando, velho. Aham. Bom. Tá, ó, galera. Vamos... Vamos ver se a gente acha que alguns Toxics... Eu preciso de Toxics o mais rápido possível aqui. Pra que eu já quero colocar pra fazer ovo. Ó as bazinhas, galera. Bem rápido pra fazer ovo, cara. Nem precisa se preocupar com isso. Ah, então... Vamos tentar domar somente... Eita. Peguei a Spurnaut, galera. Show de bola. Toxic, Toxic. Ó a bazinha aqui. Ó, olha. Tem um tubarão? Ou é... Ah, é selvagem. Ó, eu cheguei na sua casa. Boa. Galera, vou colocar a velocidade aqui. E vamos lá. Vamos encontrar o grande Vagante. É... Com a ajuda do Vagante, a gente vai encontrar aí os Toxics que a gente quer, hein? Ah, você já tem TP, cara? Tem TP. Ah, se eu soubesse, eu tinha dado TP. Caraca. Aí, ó. Cheguei. Ó, o grande Vagante aí. E aí, tudo bom? Tudo. Vamos lá. Ó, vou dar uma volta aqui. Eu achei um Parasauro Toxics, só que eu quero uma fêmea. Esse aqui é macho. A fêmea seria daorinha, galera. Pera aí, conceito... A fêmea. Cadê? O Alossauro, um T-Rex. Galera, se aparecer um T-Rex Toxics que eu vou domar, se aparecer um Gigatox que eu vou domar, tô nem aí. Cara, que é um Spirit Rex, velho. Ó, um Parasauro. Ah. Macho também. Eita, olha isso, velho. Nossa, a explosão. Ih, alguém aqui, ó. Eu vi alguém de Rex aqui, hein? Tá na danada ali. É um Nox e o Sex. Opa, Dodô, 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 Necroft. Oloco, a pontezinha que fizer. Nem vídeo, velho. A pontezinha só pra ir pra base. Caraca, eu ignorei. Engraçado que a pontezinha é tão pequena que o Rex tem que passar na dano. Ah, aqui embaixo. Caraca, velho. Ah, bonitinho, hein? É. Legal, legal. Eu pensei que era ali em cima. Tá, vamos ter uma insamina. Tá ali, boa. Opa. Parasauro. Ah, macho também. Velho, eu encontrei três Parasauros macho, galera. Nenhuma fêmea. Olha o Bufão, Dodô. Isso aqui é da hora, hein? Bufão, Dodô. Oxa, o papagaio é dentro da água. Você tá vendo? Ah, tô vendo. Nossa, fogo embaixo da água, hein? É top. Vamos lá. Galera, aqui... Temos que encontrar o bicho mais na raça. Ó, o Noxus e o Tirano. Geral que o Noxus, né, velho? É, Noxus é uma classe muito boa pra dar topor. É, então. É, galera. A gente tá tomando o Toxic não pra dar topor, mas sim pra fazer ovo. Por isso que eu tô querendo uma fêmea. Só pra fazer ovo, cara. Não adianta dar uma macho que macho não presta, né? Nossa. Eu acho. Acaba pra fazer ovo. Galera, se vocês lembram da nossa série de Pugnácia, aqui em cima, virando pra direita, foi minha base. Eu me lembro perfeitamente. Foi bem aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Me perdi um pouquinho você. Hum, calma aí. Cadê o Vagante? Eu tô voltando aqui um pouco. Eu também tô voltando lá perto do Tiranas. Nossa, eu fui muito pra frente. Não faz ideia, velho. Eu tava te seguindo. Ah. Calma aí. Pra frente? Ah, achei você. Tá, vamos lá, galera. Ó, me seguindo aqui. Aqui, bizarramente, não encontrei nenhum Toxic ainda, galera. Ó, mas a nossa primeira base no... A série de Pugnácia foi bem aqui na frente, cara. Até uma nostalgia. Foi bem aqui, ó. Nesse plano aqui, ó. Ah. Que muito bonito, velho. Eu fiz uma casinha bem aqui. Eu peguei essa... Oi? Ai. O que aconteceu? Aqui. Aqui. Atrás de mim, ó. Eu vi os macacos ali, mas... Onde? Ó, o Dodô. Ó, Toxic e o Dodô, galera. Perfeito. É isso que eu quero. Porém, que eu vou matar. Se eu der como uma porrada. Nem que seja a bicada? É. Eu acho que sim. Deixa eu ver. Ah, não. Perfeito, perfeito. Perfeito, eu matou. Esse aqui deu boa. Ah, o outro lá em cima. Aquele outro... Ah, aquele é um alfa, caraca. É um alfa. Calma aí, galera. Nossa, não pegou, velho? Como? Calma aí, galera. Pô, velho. Não tá pegando? Porrada? Mordida? Pega. Pega. Vou dando TP. Aí. Aí, boa. Esse aqui tem... Ah, esse aqui vai morrer, galera. Esse aqui não tem o que fazer, não. Aí, ó. Tá, não foi mal. Toma ele aí. Vamos lá. Ih. Deixa eu ver quem tava batendo. Ah, tá aqui, ó. Perfeito. Vamos domar? Uma kibble só, galera. Bom pra economizar. Eu trouxe 22 kibbles. Assim. Economizar ao máximo. Eu esqueci de fazer arminha, eu acho, galera. Nossa, eu esqueci de fazer tudo, cara. Tá. Eu preciso... Olha a aranha. Tá no bote, hein? Tem, tem... Sou... Sou? Só, sou? Sou? É o cristal. Ah, na real, eu vi uns cristais por aí. Ah, isso tem disso aqui, quer dizer. É, só tem uma. Tá. Então, galera, vamos procurar aí alguns cristais. Na real, vamos continuar procurando os tóxicos. Provavelmente a gente vai achar um cristal. Vai, gente. Parasauro... Ai, ó o demônico, olha. O bicho... Ó, o celestial. Caraca, eu acho que não é muito bom estar andando na pé, então. Ai. Caraca. E, ó, o demônico parasauro. Quer dizer... Achei o Megaptex lá, agora o Megaptex é o Parasauro. Não, é o Mesoptex, né? Falei errado. Falando em Megaptex, demônico, galera. Me lembrou até do Parasauro Caos. A gente tava falando hoje mais cedo com o Vagante aqui, cara. O Parasauro Caos tá insano, velho. Caraca. Tá mesmo, velho. Que top, hein? Vamos ver, né? Quando a gente terminar a série do Parasauro Fur. Um Parasauro Caos aí no mapinha top. Assim, é... Os mapas que a gente vai escolher vai ser só mapa top de verdade, velho. Vai ser o Amissa, que é bizarro, ou... Doicenter, né? Se tiver finalizado. Se tiver o The Center, quando a gente fizer a série. Se tiver, né? É, então, se tiver. Eita, pega. Então, nossa, velho. Raptor normal, galera. Com o Ferox. Eu acho que Tóxicos se encontra bastante nas praias e no deserto, cara. Tá, eu tô chegando aqui no deserto. Galera, aqui no Pugnassa tem... Opa! A Neoxys. Nossa, que ozinho Tóxicos. Galera, aqui no... É, aqui no Olympus, galera. É... O mapa é muito massa, porque tem o deserto, né? Tem todas as coisas, tem todos os biomas. Bem certinho, sabe? É um mapa top, ok. Não é bonito, bonito, bonito pra valer, mas é bom pra caramba, aliás. É um mapa show de bola. Mapa muito estável, aliás. Não é bizarramente feio. Ele é muito normal. Mapa top zero. Na minha opinião, ele até seria um mapa oficial, até assim, do jeito que ele é. Porque ele não tem erro, sabe? Ele não é que nem o Volcano. O Volcano, ele é bugadão, ele é feio em algumas partes do mapa, porém super leve, né? Eu não vejo o Volcano como mapa oficial, mas esse aqui eu vejo. É topzera. Tem uma placa aqui? Vamos dar uma olhada. Ah, tem nada. Tá. Galera, ó. Achei umas Toxic Tarântula também. Tem nada. Ah, tem uma Fêmea, galera. Vamos pegar ela. Nossa, quase desmaiei já. Mas quase matei também. Calma aí. Essa aqui, ó. Beleza, desmaiado. Ó, Toxic. Desmaiado também, galera. Show de bola, cara. Olha, já tá desmaiado. De geral. Caraca, aí é bom, hein? Galera, eu tô apanhando, hein? Calma aí, galera. Ah! Não. Cara. Mataram o Epitreus. Não. Sei lá o que aconteceu. Beleza, galera. É o seguinte. Cara, tudo certo. Voltamos aí. Eita, que preço. Eita. Como quando você morre aqui, você spawn com os itens, eu só dei o TP no Vagante e a gente tá aqui já rapidão. Vamos lá. Apareceu esse Pumnoscorpons aqui. Eu não sei se apareceu em vídeo ou em off, enquanto não tinha voltado o vídeo. Caraca, nem me lembro. Mas tá aí. Vamos domar todas essas aranhas, galera. Tem uma aranha fêmea e todos os machos. Ó, a tarantura já domou. Beleza. Vamos tentar. Tomar pelo menos duas machos. Tem um casal aqui, cara. É verdade. Duas fêmeas, galera. E são... Um macho leveu bem bom e uma fêmea leveu bem bom. Então. Muito bom, muito bom. Então vamos domar outro macho também. Ah, esse aqui vai comer um aqui, mano. Eu coloquei duas no inventário. Ó, aqui, ó. Então, galera. Duas fêmeas e dois machos. Perfeito. Bonitinho o filhotinho dela, velho. Nossa. Aí, ó, galera. Beleza. Tem uma andando ali, ó. Mas é normal. Muito bom. Eita, você pegou o quê? Ah, você pegou o pinteiro. Tá. É... Tem essa aqui me seguindo. Vamos pegar? Ué? Nossa, essa aqui tá desmanhada, cara. E me seguindo. Aí, beleza. Muito bom, galera. Quase tudo certo. Só faltam essas duas aí e fechou. A gente vai colocar elas já pra... Como pode dizer? Lá pra fazer ovo, né? Eu nem vou testar elas, galera. Sendo bem sincero. Eu vou focar em fazer ovo. Eu vou... Nesse começo do Prime 3, eu vou rushar o mais rápido possível por episódio. Talvez... Talvez... Eu teste ali um outro Toxic que eu domar. Deixa eu ver quantas me sobrou. 12 Kibbles. Então, dá pra gente testar um outro vídeo depois. Só... Galera, eu vou esperar domar esses dois aqui. E... Já o outro vídeo. Beleza, galera. É o seguinte. O Vagante encontrou um Toxic Dairy Beer ali. Topzera demais, galera. Então, vamos lá. Teleportar nele. Eu só tô tentando achar uma região meio segura aqui, galera. Pra pousar. Aqui. Tá tenso, hein? Tá tenso. Eu tava procurando ali um também. Vamos lá. Vagante. Teleportando. E... Cara, vai ser muito bom, galera. Toxic Dairy Beer aí. Vai ser um belo... O pior é que spawnou ali agora também uma... Nossa. Nossa. Caraca. Esse aqui é level 60, velho? É... Tem 60 aqui, velho. Não era um... Calma aí. É... 600. O que eu vi. Tá. Ele tá mais pra cá, ó. Olha onde que tá. Ah, tá pra lá. Eu vi um 60 aqui. Ah. Cadê ele? Ali ele, ali, ó. Lá está ele. Ah, tá. Beleza. Vamos chegar lá, galera. Pá. E errei. Ah, não. Acertei sim. Caraca. Quero ver o torpor dele. Você vai cair, galera. Nossa. Ele tem só 400 mil de torpor. Só 400 mil. Véi. Que bichinho. Caraca. Uma porrada dele é demais. Ah, eu tenho certeza, velho. O que aconteceu com a... Com a junta, bis? Ah, tá lá. Eu não fiz a cela ainda. Deixa eu pegar aqui. Eu vou tentar ajudar com isso aqui, ó. Boa. É, você acha que isso aqui é o quê? Isso aqui é... Ó, ó, ó. Deixa eu ver. Ai. Aí eu tô tentando fazer o bicho sair dali. Nossa, morreu. Morreu. Não. Morreu, não. Caraca. Cara, não dá, velho. Ele tem muito torpor, cara. Ele tem que comer alguém. É, então. Fazer ele brigar com alguém. Aqui, ele vai me bater? Cadê ele? Aqui, ó. Ele tá vindo em mim. Presta atenção. É assim a estratégia, ó. A gente pega aqui o bicho e... Toma. Boa. Deixa ele vir. Me comer. Ai. Aí, eu recupero um pouco. Boa. Beleza. Pode deixar que eu dou dano, que eu consigo dar bastante dano e não perder tanta vida. Dá bastante torpor e não perder tanta vida. Assim dá boa. Ele tá atrás de mim, hein? Aham, tenta ir fazendo ele recuperando vida. Ah, ele vai vir em mim aqui. Nossa. Aí, como é que... Tá, calma aí. Aí. Calma. Calma. Tem bastante bichinho. Ai, tem alguém aí, né? Não, ele tá traindo uma... Reaper. Nossa. Não. Caraca. Caraca, essa daqui... Essa daqui vai acabar com a gente. Corre, velho. É. Nossa, ela me... Ela me deu o... Cluster. Deu uma porrada. Eu não consegui correr. Pelo menos eu já tá com muita vida. Não, cara. Não. Véi. Nossa. Ah, velho. Já era. É, galera. Deu ruim. Galera, encontrei aqui alguns Sabertuf. Vamos domar eles mesmo, cara. Vai ser o suficiente. Porque daí já vai ter mais uma produção de ovo. Como eu falei, o foco aqui é o ovo, cara. Tem mais um macho ali atrás. Mas vamos pegar essa fêmea aqui primeiro. Coloquei duas. Ah, sabe usar de uma aqui, bô? Fica aí. Vamos tentar domar aquele macho também, velho. Fica um casalzinho aí. Pegando casalzinho de tudo, galera. Aí é bom, hein? Calma aí. Ah. Ah, velho. Nossa. Ele tá vindo em mim. Deu um porra nele. Deu um porra nele. Cadê meu piteiro? Piteiro, chega mais. Toma. Piteiro, pousa aí, cara. Toma. Aí, obrigado. Aí. Oi. Calma aí, galera. Uou. Legal. Beleza, galera. Aí, ó. Cyber Tooth derrubado. Só deixar domando. Eu tenho um Team Helper versus 50 aqui? Ah, vai esse aqui mesmo. Esse aqui é bom. Já é o suficiente, galera. Isso aqui vai demorar um pouco mais que o outro lá. Ah, os dois é igual, velho. Aí, ó. É isso. Ah, durante o corte, né? Anterior até. Eu aproveitei e fiz aqui a arminha, galera. Quando eu morri lá na base, já aproveitei e fiz lá na base. É isso. Aí, ó. Muito bom. Cara, o objetivo de hoje foi full concluído. Fizemos muita coisa. Daí, se pá, galera. Já no próximo episódio, eu quero... Eu quero... Já começar a construção dessa base voadora. A base no céu lá vai ser muito melhor, cara. Pra gente. Agora, a gente vai ter muita produção de ovo tóxico. Já no próximo episódio, a gente já doma aí os nossos alfas, cara. Vai ser super alfas, hein? Super alfas. Só fala isso. Olha quanto tóxico, cara. É, velho. Vamos pegar aqui, ó. Não precisa ser a tarântula? A tarântula, não. Tá. Olha que daorinha, galera. Topzeiro, hein? Topzeiro demais. Nossa, o tamanho da tartaruga com canhão aqui, velho. Olha lá. Tudo preto e branco. Então, galera. Deixa lá. Deixa eu inscrever-se. Tchau, falou aí. Até mais. Tchau.